E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e esse é mais um review pra vocês aqui no canal, mas antes vamos àquele bate-papo rápido. Nesse final de semana que passou, rolou o Diversão Offline, então se você não conhece o evento, meu amigo, vai nos vídeos do final de semana pra dar uma olhada sobre como foi o evento, corre no Instagram do Aftermath, vai lá, procura por AftermathBG, todos os stories registrados durante o evento estão salvos na página principal, lá um destaque sobre o Diversão Offline 2019 São Paulo, então tem tudo, todos os stories que eu fiz no evento estão salvos lá, dá pra você saber de tudo, mesmo que você não tenha acompanhado lá em tempo real, ao vivo, beleza? Então corre pro Instagram pra poder ver tudo e veja os vídeos ao vivo que nós fizemos no final de semana pra cobrir o evento. Lembrando também que essa é a última semana pra você virar apoiador do Aftermath em qualquer nível e participar do sorteio de um Flick'n'Up, cara. É o mês de aniversário do Aftermath que tá terminando, dando presente pra todo mundo que apoia o canal. E se você for apoiador do nível cumpadre e do nível brother, vai participar do sorteio de um Game of Thrones board game pra comemorar a volta da série e de uma bolsa, meu amigo. Maneiríssima da Aturnos, cara. Corre no Instagram que tem foto de tudo lá pra você. E eu não posso deixar de agradecer os nossos dois patrocinadores, Aturnos, que fazem umas camisas maneiríssimas. Se você for no Diversão Offline, a camisa que eu tava usando lá é da Aturnos. Eles fazem careca, porta-dados de couro, altamente resistente e uma bolsa irada, que é essa que eu vou sortear pros apoiadores desse mês. E a Estante 42, que é essa loja bacaninha na Tijuca, que a gente vai pra lá jogar. Tem comidinha, tem bebidinha, tem jogo pra você comprar na hora, tem jogo numa luderia pra você pegar, sentar e jogar com os amigos. Enfim, uma ótima opção pra você se divertir também. Então chega de papo e vamos pro review de hoje, ó. Que é esse joguinho aqui que a Paper Games mandou pra gente. O Brave Hats, cara. Lançado no Brasil, como eu já disse, pela Paper Games, do designer Senjin Kanai. Senjin Kanai, que é do Love Letter, que é um jogozinho que eu gosto bastante, que é pra quatro pessoas. Bem bacana. É um jogo pra dois jogadores e cada partida levam, incrivelmente, cinco minutos. É uma partida rapidinha, bem bacana e divertida. E a mecânica do jogo é a ação simultânea com uma leve seleção de cartas, né? Você não tem muitas opções, mas você acaba selecionando qual carta você vai usar. E qual é a pegada do Brave Hats? O rato soberano fugiu. Então dois clãs estão brigando pra ver quem vai tomar conta do Reino. Então cada jogador tem o seu deck e você vai desafiar ali com as cartinhas que você vai botar na mesa. O jogo flui super rápido, super bacana. Vamos pro bloco 2, onde eu explico rapidinho as regras, mostro os componentes e depois a gente volta com as considerações finais. Cada jogador vai receber um deck. Um deck azul, um deck vermelho. Todos eles possuem cartas exatamente iguais, só que ilustrações que mudam, né? Então você tem o 0, 1, 3, 2, 2, 4, 2, 5, 1, 6 e 1, 7. A mesma coisa é lá. Cada jogador vai olhar todas as suas cartas. Vai escolher uma delas secretamente. Então vou pegar essa aqui, ó. Vou colocar aqui e virar pra baixo. O outro jogador vai escolher uma carta secretamente também e colocar aqui. Ao mesmo tempo, os dois vão virar. Vence quem tiver o maior número ou a ação especial aqui resolver. Então, por exemplo, o assassino. A menor força vence. Essa carta aqui é o feiticeiro, que é de valor 5. E aqui, ó. Anula o poder especial da carta do seu oponente. Olha que irado. Esse poder anula o poder dessa aqui. Então o 5 ganha. Se não fosse o feiticeiro, o assassino venceria, porque vence quem tiver o menor número. Então isso significa que o jogador vermelho venceu. Ele vai deixar essa carta virada pra cima. E o jogador azul perdeu. Ele deixa ela virada pra baixo. E vamos mais uma vez aqui, ó. Vou chegar aqui, vou escolher uma carta, colocar a virada pra baixo. O outro jogador escolhe uma virada pra baixo e revela. Eu coloquei a princesa, que eu venço o jogo se o jogador colocar o príncipe. E aqui ele colocou o espião. Na próxima rodada, seu oponente revela a carta mostrando. Ó, o jogador vermelho ganhou. Ele bota pra cá porque 2 contra 1 é maior. O jogador azul perdeu, vira de cabeça pra baixo. Agora existe uma situação que é bem interessante. Quando os números saem iguais, rola um empate. O que vai acontecer? O jogador vai colocar essa carta virada aqui. E esse jogador vai colocar essa carta virada aqui. Isso significa que ninguém venceu nessa rodada. Porque a partida termina quando o primeiro jogador conseguir 4 vitórias. Como é que vai funcionar o próximo? Você vai chegar, vai escolher uma carta sua, vai colocar aqui. O outro jogador vai escolher também. O que aconteceu aqui? Eu botei o príncipe e aqui eu botei a princesa. Olha que interessante. A princesa, ela vence do príncipe. Ela vence o jogo. Então nesse caso, o jogador vermelho vence a partida. Mas vamos supor que tenha saído... O músico também vence o príncipe. Então aqui ó, vamos supor que saiu o imitador, que saiu com 5. O 5 é menor do que o 7. O 7 vai ganhar. Quem ganha, ele ganha o empate anterior. Então isso vira ponto pro azul. E aqui, ele perde essa e perde essa. O primeiro a ganhar 4 pontos, né? Ficar com 4 cartas viradas pra cima, vence a partida. Qual é a minha dica pra quem viu jogar Brave Hats pela primeira vez? Amigo, divirta-se. É um jogo que você não tem muita estratégia pra fazer, não tem uma sequência certa, porque isso depende muito da carta que o oponente vai escolher. Então a função do Brave Hats é essa. É divertir, ser rapidinho, ficar naquela picuinha de quem vai ganhar mais vezes, mais partidas seguidas. Enfim, divirta-se. Não tenta ser o estrategista militar que você não vai conseguir nada nesse jogo. E o que eu achei do jogo? Pra começar, a minha nota é 7. E por que ele mereceu um review e mereceu uma nota 7? Porque, cara, eu sou fã do Love Ladder, como eu já falei pra vocês. E o Brave Hats, por ele ser desse tamaninho, cara, o tamanho da minha mão é o tamanho do jogo. Comparar ele aqui com a carta do No Tanks. Se vocês repararam, eu gravei o No Tanks e tô gravando ele agora, né? Porque como eu disse pra vocês, essa semana do Diversão Offline, tô gravando tudo em sequência. Ele me chamou atenção porque ele é desse tamaninho e parece ser bobo porque quando você abre a caixa, pô, tu abre a caixa aqui, ó. Tem só isso aqui de carta. Tu não acha que isso aqui vai ser bom? Ah, pô, tá de sacanagem. Isso aqui não vai ser bom. Só que eu li as regras e eu e uma amiga minha jogamos enquanto a gente esperava um outro amigo nosso. E tipo assim, o cara mora a dois quarteirões da loja. A gente tava na estande 42. Eu falei, pô, Camila, vamos jogar rapidinho enquanto o Kelvin não chega. Cara, a gente jogou três partidas. Mas tipo assim, não foram três partidas sofridas. Ah, chega logo, Kelvin. Vamos jogar o Tissouki. Não, a gente jogou, jogou tanto que o Kelvin chegou, ficou sentado esperando a gente acabar de jogar mais uma. Entendeu? Então, ele surpreende porque esse esquema de você ter que adivinhar a carta que tu tá botando, os poderezinhos que tem na carta que sacaneiam o outro. Ele lembra muito Warzone no estádio inicial. Depois o Warzone ficou maior, ficou grande, com várias possibilidades estratégicas e tal. Deixou de ser um jogo rápido. Passou a ser um jogo que demorava muito. Então o Brave Hats, cara, desse tamaninho, ele cumpre o papel de ser um jogo super rápido de cinco minutinhos e super bacana de se jogar. Tem jogos rápidos que às vezes são chatos, não tem nada. E quando eu acabei de jogar ele, eu falei, porra, eu não ia fazer review dele porque ele é pequeno, talvez não vale muito a pena, não vai ter muitos views, não vai ter retenção, comentários. Mas eu joguei e gostei tanto dele, que eu falei, meu irmão, vou fazer um reviewzinho dele. Merece um review, mesmo desse tamaninho, mesmo sendo um jogo que muita gente vai achar que é bobo, mas é muito bacana, é muito gostoso jogar e você tem que ficar olhando pra cara da pessoa ali, adivinhar qual é o número que ela vai colocar, porque nem sempre o número maior ganha, depende do poder especial que você tá usando ou do poder especial utilizado no round anterior. Ele lembra muito o Orzu, mas numa escala menor, numa escala mais prática. No Orzu você tem mais cartas, tem mais fases, é mais competitivo. O Brave Hats é aquela parada mais moleque, na rua ali, pá, batendo aquela bolinha, fazendo aquele altinha, pá na areia, brincando, enquanto você vai pro jogo principal depois. Então, é um ótimo custo-benefício. Eu não sei qual o preço dele no mercado, mas eu descobri ele, porque eu devo ter visto um diversão afinal no final de semana que eu tô gravando aqui antes. Mas enfim, o Brave Hats, ele surpreende. É uma ótima opção pra você esperar os amigos chegarem pra poder jogar, que é uma coisa que eu falo muito aqui, né, porque como a gente se encontra durante a semana, muita gente vem do trabalho. Então, ter um jogo rapidinho pra você jogando, enquanto os amigos não chegam, é fundamental. E uma ótima opção de presente de aniversário, cara. Você quer dar um presente pra alguém, pega esse joguinho, dois player, sensacional. Parabéns pra Ipergames, por coragem de investir num jogo pequeno, que talvez não chame atenção no mercado, mas que é muito bacana de se jogar, beleza? Bem, rapazes, esse é mais um vídeo fast food que eu gravei aí, né, nessa semana pré-DOF, pra poder viajar tranquilo, poder criar conteúdo durante a versão offline. Então vai esse vídeo aí rapidinho, vídeo pocket, igual ao Brave Hats, que cabe na mochila, cabe no bolso, rapidinho, você chega no lugar, leva ele pra se divertir. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam, se você puder apoiar o Aftermath, na descrição do vídeo tem um link pro PicPay, vai lá dar uma moral. Ainda tem sorteio essa semana, tanto pra todos os apoiadores, como pra quem é nível compadre e nível brother, beleza? Inscreva-se no canal se você não é inscrito, curte e compartilha pra ajudar na divulgação, assiste esses dois vídeos aqui do lado, beijo, forte abraço, até mais!